O Vapor está pitando O Vapor está pitando E chega a hora de partir Minha mãe não fique triste Por ver seu fim o seguir Vou lutar em terra estranha Manejando o meu fuzil É o dever de um brasileiro Defender o seu Brasil Adeus rio e matas verdes Não sei quando mais virei Neste zóio raso d'água Sua imagem eu gravarei Por esta linda bandeira Como um bravo eu lutarei Se eu morrer combatendo Com ela eu me cobrirei Dentro da minha mochila Uma coisa eu vou levar Um punhadinho de terra Pro mundo inteiro eu mostrar Com ela eu serei enterrado Se na luta eu tombar Porque ela é brasileira Que Deus soube abençoar Teu retrato Ó minha mãe Levo numa medainha Se acaso eu não voltar Porque era sorte minha Se um dia alguém perguntar Quantos filhos você tinha Você diga com orgulho Eu tive um que foi pra cima Que Deus soube abençoar 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 Que Deus soube abençoar